O que é a história do fracasso dos desígnios de Balaque e Balaão contra Israel? Neste capítulo, continua e conclui a história do fracasso dos desígnios de Balaque e Balaão contra Israel. Eles foram derrotados. O terceiro oráculo fala da beleza das tendas de Israel e profetiza a fertilidade, ampla prosperidade, um reino glorioso e poder para subjugar seus inimigos. Aqueles que abençoarem Israel seriam abençoados e uma maldição traria outra maldição. A profecia de Balaão, nesta passagem, lembra a aliança dada a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Totalmente frustrado, neste momento, Balaque denunciou Balaão por sua falta de cooperação. Mas o profeta lembrou-lhe que, desde o início, ele havia dito, O que o Senhor diz, eu direi. O quarto oráculo foi sobre um rei que se levantaria em Israel para conquistar Moab. Edom seria também subjugado por esse governador. A profecia foi parcialmente cumprida pelo rei Davi, mas terá plena realização na segunda vinda de Cristo. Balaão também pronunciou promessas de condenação semelhantes em relação aos amalequitas, aos quenitas, à Assíria e ao povo de Éber. Os amalequitas seriam totalmente destruídos. Os queneus diminuiriam pouco a pouco até serem levados cativos pelos assírios. E até mesmo os assírios seriam capturados pelas forças armadas de Chipre. Éber provavelmente indica os descendentes não-judeus deste patriarca pós-dilúvio. Amigos e amigas, Deus quer nos abençoar com segurança, prosperidade, consciência tranquila e proteção. Para que isso seja possível, devemos procurá-lo todos os dias e entregar-nos a ele completamente, assim como ele cuidou do seu povo no passado. Pode e quer cuidar de você e de mim hoje. Que Deus abençoe você.